O que é isso? Pode, não tem problema não, pode passar Ó Luiz na área, Luiz O que é isso, Itaz? Otálios, Otálios O que é isso, Itaz? Otálios, pode parar com isso, viu, Itaz? Eu tô ouvindo Otálios, tira a bola Otálios, Tira a bola Otálios, Otálios, Otálios Pode, o gol, Luiz Vamos, Luiz! Vamos, Luiz!